E acordo de manhã sede, vejo a lanche e rir Ela esqueceu, no quarto me vem a lembrança Do corpo sedutor, que era só meu Foi uma dor que só bastante, pra gente não me esquecer Daquela loucura de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação E acordo de manhã sede, vejo a lanche e rir Ela esqueceu, no quarto me vem a lembrança Do corpo sedutor, que era só meu Foi uma dor que só bastante, pra gente não me esquecer Daquela loucura de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Foi uma noite só, e deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Foi uma noite só, e deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Foi uma noite só, bastante, pra gente não me esquecer Daquela loucura de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lanche e ficou de recordação Acabou a tradição, ligado na estrada Só anda de carreta, maltratando a boiada Mais um bom vaqueiro, não esqueça a tradição Gosta de aboiar o caralho, porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro, não esqueça a tradição Gosta de aboiar o caralho, porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado, que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vaqueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado 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 Falou mal de mim Falou mal de mim, vivi brigando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim, vivi brigando assim Matando o nosso amor E começou a crescer E começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar Proca pra me amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Proca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai, Raquel! E o vai embora Vai embora Tudo acabou E o vai embora Vai embora É o fim do nosso amor E o vai embora Vai embora Tudo acabou E o vai embora Vai embora Que o final chegou Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todo o seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Todo o seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestinou Falou mal de mim Vivi brigando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Vivi brigando assim Matando o nosso amor E começou a crescer E começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer Sou eu Vai, Raquel! E o vai embora Vai embora Tudo acabou E o vai embora Vai embora É o fim do nosso amor E o vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou E o vai embora Vai embora Que o final chegou Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vim você pegar a estrada Batei a porteira Nem olhava atrás Sei que fui culpada Sei que fui culpada Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Foi o meu ciúme Foi o meu ciúme Foi o meu ciúme Foi o meu ciúme E se você voltar Se você voltar A gente vai levar Eu perdi minha paz Eu perdi minha paz E quando você foi embora Eu perdi minha paz Batei a porteira Nem olhava atrás Sei que fui culpada Sei que fui culpada Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Foi o meu ciúme Eu perdi você Foi o seu ciúme Foi o seu ciúme Foi o meu ciúme Foi o meu ciúme E se você voltar A gente vai levar Nossa vidinha boa Cuidar da plantação E pesca de canoa Veia que os perações Amamos-nos a lua E se você voltar, você cuidar do amor, eu vou cuidar do gado E no fim do dia eu quero seu abraço, pra gente deitar junto, dormir e sonhar E se você voltar, a gente vai levar nossa vidinha boa Cuidar da plantação e pesca de canoa, ver a consterações, amamos-nos a lua E se você voltar, você cuidar do amor, eu vou cuidar do gado E no fim do dia eu quero seu abraço, pra gente deitar junto, dormir e sonhar É por isso que eu digo, existe duas coisas nesse mundo que não tem perdão Mulher não tem juízo, homem não tem coração, quero chamar comigo pra fazer esse refrão Sérgio Souza da banda Paixão Raqueira, chega mais vaqueiro Ei meu parceiro, Sandro Black, cheiro no coração, raqueiro tentado, obrigado pelo convite, mas tu é Nascei a noite em claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que vem amargo e quente, me tire do pesadelo Desacreditei, desacreditei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento, no dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Porque esses flores convidados, essas flores, esses laços Essas suas mentiras, que se banhe esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Alô rapaziada de azul Cheiro no coração do raqueiro Sérgio Souza A feia, noite em claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que vem amargo e quente, me tire do pesadelo Desacreditei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Porque esses flores convidados, essas flores, esses laços Essas suas mentiras, que se banhe esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É por mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Alô rapaziada do São João Rapaziada do Faustino Toda a galera de Açú e região Aquele abraço do vaqueiro Sérgio Souza Cheiro no coração de vocês Aquele abraço do que você chama Aquele abraço do que você chama Aquele abraço do que você chama Comigo leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai 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 meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Descendo o breque Aí o cheiro E as aquejada É Música Música Amigo 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 leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado O caso é complicado O caso é complicado Não sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai pra quê? Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mul Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mul Música 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 Fala que o melhor Música 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 Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha não vou ver nada foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasta dinheiro que cai de balada Que vira noite, que vem virada E não sente medo de se arriscar Sou aquele tipo que carrega loura, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que rasta dinheiro que cai de balada Que vira noite, que vem virada E não sente medo de se arriscar Sou aquele tipo que carrega loura, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido Da rede rascada, sou prego batida Sou ponta virada, doidinho por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Enquanto ela diz Vai se embora, raqueiro Vai se embora, raqueiro Peneirinha Peneirinha me impediu Desistir do delicado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu buiadeiro está selado Foi vaqueiro que selou Atravessa o rio anado Só vim de ver meu amor Peneirinha eu vou embora Eu vou falar com teu amor Vai se embora, raqueiro Se no meu lado tem batuque Outro lado também tem Atravessa o rio anado Só vim de ver meu bem Peneirinha eu vou embora A outra semana que vem Tira as pedra no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Seremos na madrugada Peneirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Peneirinha me impediu Desistir do delicado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu buiadeiro está quebrado O meu buiadeiro está selado Foi vaqueiro que selou Atravessa o rio anado Só vim de ver meu amor Mandeirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Vai se embora, raqueiro Se no meu lado tem batuque Outro lado também tem Atravessa o rio anado Só vim de ver meu bem Mandeirinha eu vou embora A outra semana que vem Tira as pedra no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Seremos na madrugada Mandeirinha eu vou embora Mandeirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada É isso aí, bora, raqueiro Mandeirinha eu vou embora Mandeirinha eu vou embora O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem chapéu, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada O fazendeiro está de parabéns Tosse, tem chapéu, tem chapéu, tem chapéu, tem chapéu Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada